Acredita, João! Acredita, João! Golaço! É sua, João! Ô, João, não pode perder esse gol não, João! João Vitor, era pra bater direto, João. Valeu, hein! A próxima... Vai fazer, João! Peraí, gente, vai mais pra gente. Vão, Gabriel! Vão, Gabriel! Tá ficando uma na mão de você, ó! Tá ficando uma na mão de você, ó! Aí, ó! Tranquilo! Tranquilo! Tá ficando que eu cheguei aí, faz isso! Mais um braço aí! Tô, vai! Tô, vai! Tô, vai! Tô, vai! Tô, vai! Vai no casa, hein! Tô, vizcar! Tô, vai! Tô, vizcar os vôos! Bom dia, vamos ver. E aí, calma aí, galera. Mas você tá errado. Você está errado.